E aí galera, tudo bem? Meu nome é Pedro aqui do canal Aquarepro E hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo muito especial Como vocês já podem ter visto aí pela thumb Finalmente nossos aquários chegaram! É isso aí galera Então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que vão ser os próximos passos Que a gente vai fazer com os aquários Vai ser um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês Mesmo queria compartilhar com vocês essa novidade Que eu tô muito feliz Então, antes de tudo, não deixem de Dar o like aí no vídeo pra ajudar a gente Pra galera comentar, se inscrever, que ajuda muito o canal Não custa nada, só um likezinho, uma inscrição E ajuda muito o canal a crescer, galera Então bora pro vídeo sem mais enrolação E aí galera, nossos aquários Realmente eu fiquei surpreso, né? Que a imagem, eu não tava com essa imagem na minha cabeça Esquecer tantos aquários assim São 34 no total e tem mais aqui, tá? E vieram todos bonitinhos com tampa, galera Aí ó, tampa E já vieram com buraquinho já Todos são furadinhos aqui Onde a gente vai fazer a saída de água Já comprei aço lá antes de usar Tá faltando algumas partes ainda Mas a principal parte que a gente vai fazer agora Vai ser pintar esses aquários, tá galera? E eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo também Eu pintando eles bonitinho, tá? A gente vai pintar eles Aqui estão os filtros também A gente enxergaram todos os filtros Tá? A gente vai pintar eles Essas partes todas aqui, ó Essa lateral O fundo E a outra lateral Vai ficar só a frente Pra gente enxergar os peixes Pra eles ficarem bem mais confortáveis Tá galera? Então Vai ser basicamente isso Então depois a gente vai colocar as flanches, né? Aqui Aí vai ser a saída da água Aqui vai ter um nip E um adaptador de mangueira Por dentro ali A gente vai colocar um joelhinho Pra fazer E colocar um caninho de PVC Pra ser o nível da água ali em cima Tá? Vai ser a saída de água E a gente vai conectar eles lá nas estantes Vou mostrar pra vocês Como é que vai ser lá Aqui também tá aqui Os Os materiais de tinta aí Que a gente vai usar pra pintar os aquários A gente vai pintar hoje Essas estantes São uma bagunça danada Vou ter que tirar tudo isso aí daí Tá? Vou mostrar pra vocês aqui Como é que vai ser Eu vou colocar os aquários ali em cima Claro, né? Em cima das estantes E aí a gente vai ter que conectar as mangueiras Aqui nesses buraquinhos aqui Que vão ser a saída de água, galera É E aí isso aí vai dar bastante trabalho, né? Claro, mas É um trabalho bom Que a gente ama aí É E uma outra novidadezinha Que eu queria mostrar pra vocês Nossos apistogramas, galera Resolveram reproduzir aí, ó Eles estão no ritual aí Vamos ver se esse macho Não tá comendo os ovos É Eles estavam entrando aí A fêmea chama ele lá, galera Hahahaha Bem na hora do vídeo, hein? Que maravilha Ela tá brava, ó Aí depois que eles terminarem Eu vou ter que tirar ela Tirar ele Senão ela mata ele Porque ela fica bem agressiva Então é basicamente isso Eu queria mostrar pra vocês Um videinho bem rápido aí, né? Só pra compartilhar com vocês Essa chegada dos aquários E aí daqui pra frente A gente vai ter bastante vídeo Mostrando como é que vai ser Esse processo de instalação deles aí Tá, galera? Aí estão nossos peixinhos aí Todo mundo felizão Esse aqui são os fullhead Eu mudei eles de lugar, né? Esse aqui são fullhead mesmo Não são abino, não Estão perseguindo a fêmea Coitada Tem pouca fêmea pra muito macho É E aqui os nossos cascudinhos Também é o tamanho que eles já estão, galera Que loucura Muita loucura Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E ficaram felizes com essa notícia aí Pra mim também Então não se esqueçam de deixar o like Comentar, se inscrever Compartilhar, tá? Galera pra ajudar o canal a crescer Então bora pro próximo vídeo Que vai ter muita novidade por aí Tchau, tchau Tchau, tchau